E na novela Poliana Moça, Otto finalmente vai conseguir os dados bancários para fazer a transferência em criptomoedas para Tânia. Mais um visitante no cativeiro atrapalhará os planos de Tânia. Isso porque Pinóquio consegue achar o cativeiro em que Poliana está escondida e ele vai conseguir resgatar Poliana. Ao perceber o sumiço de Poliana, Tânia sairá em disparada atrás de Poliana para tentar sequestrá-la novamente. Pinóquio e Poliana correm em direção a mata onde irão ficar perdidos por um tempo. E na mata eles vão passar por muitas dificuldades e irão enfrentar vários perigos no local. Deixe aqui abaixo nos comentários se vocês estão ansiosos para o capítulo de hoje de Poliana Moça. E se você gostou do vídeo já vai deixando aquele like, se inscreva e ative o sininho das notificações. Que daqui a pouco traremos mais vídeos de Poliana Moça para vocês. Então corre e se inscreva aqui no canal. E se inscreva no canal.